Oi gente, bom dia. Hoje eu vou preparar moelas. Elas já estão limpinhas, lavadinhas, tá? Lavei com vinagre. Aqui tem um quilo de moelas. Agora eu vou preparar aqui o temperinho pra elas. Pessoal, eu vou colocar um pouquinho de coentinho seco mesmo, tá? Um pouquinho de sal. Agora, pessoal, eu vou picar... Agora, pessoal, eu vou picar aqui tomate, tá? Uma cebola, essa cebola é pequenininha. E um pedaço de pimentão. Tchau, tchau. Então, pessoal, já coloquei ali uma água pra esquentar. Já estou também com a panela de pressão, vou colocar um pouquinho de óleo. Colocar aqui a cebola primeiro pra refogar. Colocar também o temperinho que eu fiz de alho, sal e coentro seco. Tem que tomar cuidado pra socar o coentro bem quebradinho pra não ficar inteira as bolinhas, né? Vou colocar também as minhas moelas. E aí? Tchau. Tchau. Eu coloco colorau. Pimenta do reino. E o pimentão. O tomate eu vou deixar por último. Agora eu vou deixar refogando aqui um pouco, tá pessoal? Gente, olha só o tanto de água que juntou. Eu não coloquei nenhuma água, tá? Já vou acrescentar aqui o tomate. Também um pouco de cebolinha congelada. Vou deixar aqui mais um pouco. Pessoal, já deixei aqui por uns 10 minutinhos, tá? Ainda tem bastante água, mas eu vou aproveitar essa própria água para cozinhar. Só vou colocar um pouquinho mais, tá? Porque a moela, ela é dura, né? Vou cobrir a moela. Provar o sal. Agora eu vou tampar e deixar cozinhando por mais ou menos uns... De 15 a 20 minutinhos. Aí daqui 20 minutos eu volto e mostro para vocês como que... Então, vamos lá. Então é isso, gente. Deixei por 20 minutinhos e ficou ótimo, tá? Tá super cozidinho e bem temperado, bem gostoso. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de clicar no gostei, de se inscrever no canal. E até o próximo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.